Olá pessoal, seja bem-vindo no canal do Edson Melo Oficial. Pessoal, vou mostrar para vocês aí em casa, ok? Como desentupir seu lavatório aí na sua casa ou no seu apartamento, ok pessoal? É muito simples e fácil, você mesmo pode fazer aí em casa, ok? Com apenas três copos descatáveis, ok? Ó, pessoal, o lavatório, ok? Está entupido, ok? A água não desce de jeito nenhum, olha lá pessoal. Então, deve ser sujeira no sifão, cabelo, alguma coisa assim. Então, vamos ver como desentupir com apenas três copos descatáveis, ok? É muito simples e fácil, você mesmo pode fazer aí na sua casa, ok pessoal? Então, se você gostou aí do vídeo no final, não esqueça de deixar aquele like aí para ajudar o canal do Edson Melo Oficial. Para quem não é inscrito no canal, já pode se inscrever agora, ok? Seja bem-vindo no canal do Edson Melo Oficial. Pessoal, vamos lá, passo a passo, como desentupir seu lavatório aí na sua casa ou no seu apartamento com apenas três copos descatáveis, ok? Em menos de um minuto. Então, veja aí, pessoal, passo a passo. Você vai pegar, ó, um copo, colocar um dentro do outro, ok? De três copos, olha lá, pessoal. Você vai colocar aqui, ó. Ok? No eixo da válvula, olha lá, pessoal. Olha, a água não cresce, ok? Então, você vai colocar aqui no eixo da válvula, você vai apertar para baixo, olha. Uma, duas, três vezes, olha lá, pessoal. Olha, uma. A água já está indo embora, ok? Olha lá, pessoal. Então, já está desentupido, olha lá, ó. A água está indo embora. Você vê que, ó. Pessoal, é muito simples e fácil, ok? Você mesmo pode fazer aí na sua casa ou no seu apartamento, ok? Olha lá. Pessoal, lavatório desentupido, ok? Com apenas três copos descatáveis, ok? Tem que ser três, quatro copos. Você coloca um dentro do outro, ó. Pessoal, desentupiu, ok? Olha lá. Está indo embora a água, ó. Ok? Então, pessoal, ficou aí a dica. Como desentupir aí seu lavatório aí no seu banheiro, na sua casa ou no seu apartamento, ok? Com apenas três copos descatáveis ou quatro copos, ok? Então, pessoal, ficou aí a dica. Se você gostou aí do vídeo, ok? Não esqueça de deixar aquele like aí para ajudar o canal do Edson Mello Oficial. Para quem não é inscrito no canal, já pode se inscrever agora, ok? Seja bem-vindo. Ative o sininho para você receber todas as notificações. Pessoal, ficou aí a dica. Como desentupir o lavatório aí de sua casa ou do seu apartamento com apenas três copos descatáveis. Pessoal, fui e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.